Vozinhos de Perlimpimpim, a história vai começar assim, por quatro esquinitas de nada. O quadradito estava a jogar com os seus amigos. Trim, trim, é hora de entrar na casa grande. Oh, mas o quadradito não pode entrar, não é redondo como a porta. Oh, o quadradito está triste, ele gostaria muito de entrar na casa grande. Então ele alarga-se, ele torce-se, ele põe-se até de cabeça para baixo, dobra-se, mas mesmo assim não consegue entrar. Tens de querer ser redondo, dizem os círculos. O quadradito tenta com todas as suas forças. Tens de querer ser redondo, tens de querer, dizem os círculos. Hum, sou redondo, sou redondo, sou redondo, repete o quadradito, mas nada a fazer. Pois então, temos que te cortar as esquinas, dizem os círculos. Não, não, ai, ia-me doer muito, diz o quadradito. O que é que podemos fazer? O quadradito é diferente, nunca será redondo. Os círculos reúnem-se na sala grande. Conversam durante muito, muito tempo. E, entretanto, compreenderam como é que o quadradito ia conseguir entrar. O problema era a porta. Então, cortaram quatro esquinas à porta. Quatro esquinitas de nada. Que permitiram ao quadradito entrar na casa grande. Junto aos círculos. Vitória, vitória, acabou-se esta história.